Se eu soubesse como decifrar os segredos que existem no ar Quando dois amigos se abraçam, quando pensamentos se completam Vitaria por toda cidade, como é importante uma amizade Pra compartilhar os sentimentos, mesmo quando triste seja o momento Ser amigo é sempre perdoar, é sorrir até chorar É saber viver a vida sem se preocupar Ser amigo é esprender a mão, é agir com o coração Estar sempre perto em qualquer hora e lugar Ser amigo é esprender a mão, é agir com o coração Estar sempre perto em qualquer hora e lugar Se eu soubesse como decifrar os segredos que existem no ar Quando dois amigos se abraçam, quando pensamentos se completam Vitaria por toda cidade, como é importante uma amizade Pra compartilhar os sentimentos, mesmo quando triste seja o momento Ser amigo é sempre perdoar, é sorrir até chorar É saber viver a vida sem se preocupar Ser amigo é esprender a mão, é agir com o coração Estar sempre perto em qualquer hora e lugar Ser amigo é esprender a mão, é agir com o coração Estar sempre perto em qualquer hora e lugar Ser amigo é esprender a mão, é agir com o coração Ser amigo é esprender a mão, é agir com o coração Estar sempre perto em qualquer hora e lugar Ser amigo é esprender a mão, é agir com o coração Estar sempre perto em qualquer hora e lugar